Em todo o mundo, a desigualdade salarial e a igualdade de oportunidades constituem um desafio, sendo que Cabo Verde não foge à regra. Segundo o vice-primeiro-ministro Olavo Correia, é urgente a mudança de abordagens para a emergência e a necessidade de criar empregos dignos, bem qualificados e bem remunerados para jovens e mulheres em Cabo Verde. De acordo com o vice-primeiro-ministro que falava na abertura da reunião do Comitê de Pilotagem do Projeto de Formação, Desenvolvimento de Empresas e Trabalho Digno em Cabo Verde forma empresa, é preciso colocar novos instrumentos às instituições e aos serviços que sirvam de incentivo para os jovens. Quando olhamos para o continente africano e para aquilo que tem sido a demanda no mercado de trabalho e a capacidade das empresas formais criarem empregos para os jovens, para as mulheres, notamos que existe um gap enorme. No continente africano, por ano, são 17,5 milhões de jovens que vão para o desemprego. Isso significa que, se mantivermos tudo como está, se mantivermos o status quo, estamos perante um drama para o continente africano e também para o mundo, porque são milhões e milhões de jovens que todos os anos não conseguem entrar no mercado de trabalho, são jovens sem esperança, são jovens desanimados, são jovens que não confiam em si próprios, mas também no seu próprio país, no seu continente. Isto representa mais pobreza, mais tensão social e, portanto, nós temos tudo a fazer para mudar esse status quo. Por isso, considerou que o projeto Forma Empresa vem em uma boa hora e apelou um trabalho conjunto entre o governo e os seus parceiros para vencer este desafio de criar empregos dignos para jovens e mulheres. Temos de olhar para as necessidades do mercado e dos jovens e das mulheres cavardeanas que precisam de um emprego qualificado e bem remunerado. Mas dentro de um programa que tem de ser mais vasto, que tem de abranger a formação para todos, a educação e a literacia financeira, tem de abranger o acesso ao mercado, mas também ao financiamento, tem de abranger o programa de ciência técnica para garantirmos que os jovens, até o fim, possam ter sucesso. Então temos de olhar para isto no quadro de um programa de mudança. Não se trata apenas de dar financiamento, não se trata apenas de dar formação, mas de promover uma mudança. Por sua vez, o encarregado de negócios da Embaixada do Grão do Cado do Luxemburgo, em Capo Verde, informou que este comitê de pilotagem vai aprovar um plano de trabalho para 2024, orçado em quase um milhão de dólares, para apoiar a transição do negócio informal ao formal dos municípios da Praia, Santa Catarina e São Vicente. O projeto Forma Empresa tem como principal objetivo apoiar a implementação do projeto nacional integrado para a aceleração da transição da economia informal para a economia formal 2022-2025. E aí E aí